Luigi Ferreira Saudades de mentir Que vontade de ter-te aqui De te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo só De nos trancar De nos fazer amor Até o sol reinar Até o sol encher E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar Por a cama de se calar E vai chover Cinco dias sem parar E nem se vai apagar É nossa chama E vai Vamos lá E depois aqui no ambiente Estamos a dançar Aqui na hora gente Não vai chover não Tranquilo E agora que saudades eu tenho de ti E que saudades eu tenho de nos ver Que vontade de ter-te aqui De te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo só De nos trancar De nos fazer amor Até o sol reinar Até o sol encher E vai chover E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar A nossa chama E vai chover E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar A nossa chama E vai chover E que saudades eu tenho de ti E vai chover Eu fiqui Vá lá Moças Bolas Eu fiqui 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 É fiqui O teu sorriso É perfeito O meu olhar é em ti E és-te do nada E agora me diz O que eu faço para te ter É a ser das mentes Já a dona de mim E mesmo sem saberes Sabes, Maria Sabes, Maria Penso em ti noite e dia Sabes, Maria Tu trouxeste-nos à minha vida Sabes, Maria Penso em ti noite e dia Sabes, Maria Tu trouxeste-nos à minha vida Crianças, Maria As mãos no ar Vamos embora Yeah No teu coração Teu coração Parece o perfeito E feito para mim Feito, tenho Sei que não sabes como aconteceu Mas sou louco por ti Sou louco por ti Mesmo que exista Um outro amor Sabes, eu vou lutar Farei de ti a única flor Que o meu jardim vai cuidar Sabes, Maria Sabes, Maria Penso em ti noite e dia Sabes, Maria Tu trouxeste-nos à minha vida Sabes, Maria Penso em ti noite e dia Sabes, Maria Tu trouxeste-nos à minha vida Sabes, Maria Vamos embora, Maria Vias-te do nada E agora me diz O que faço para te ter És simplesmente já a dona de mim E mesmo sem ser Sabes, Maria Sabes, Maria Vamos embora, Maria Sabes, Maria Eu sou em ti noite e dia Sabes, Maria Sabes, Maria Tu trouxeste-nos à minha vida Esses braços assim no ar São muito românticos Todos apaixonados Procurei outra mulher Para te esquecer Mas a minha mente existe Em ti Para que me O seu corpo é perfeito Uma boa amante Que encendeia com o meu rosto De prazer constante Mas não para o meu olhar Seu corpo sobre o meu Respirando o mesmo ar Sinto um vazio final Não quis-te esquecer Que os baixos deviam apagar Um outro amor no teu lugar Não vai fazer nada mudar Eu quis-te esquecer Que os baixos deviam apagar Um outro amor no teu lugar Como é que eu pude acreditar Que eu quis deixar de te amar Eu não sei por que razão Saíste do meu lado Juro em tua partida Coração é doado Posso ter que me descrever E achar-te no meu quarto Não me encontro mais aqui Alma em pedaços O meu corpo sempre grita Vem de uma vez Minha fé Minha fé Sentir a tua Só mais uma vez Eu quis-te esquecer Que os baixos deviam apagar O outro amor no teu lugar Não vai fazer nada mudar Eu quis-te esquecer Que os baixos deviam apagar Um outro amor no teu lugar Como é que eu pude acreditar Queria deixar de te amar Eu quis-te esquecer Eu quis-te esquecer Que os baixos deviam apagar Um outro amor no teu lugar Um outro amor no teu lugar Como é que eu pude acreditar Eu quis-te esquecer Que os baixos deviam apagar Um outro amor no teu lugar Não vai fazer nada mudar Não vai fazer nada mudar Não vai fazer nada mudar Eu quis-te esquecer Dos bachos de mim apagar O outro morro no teu lugar Como é que eu pude acreditar Que ia deixar de te amar Sim, acho que realmente é notório A participação que existe E a aceitação do público E também a participação dos mesmos Ao vir apoiar e continuar a música nacional Acho que isso dá-nos um elan Uma força, uma crença para nós continuarmos Porque vocês apostam na música nacional E isso para nós é uma oportunidade de ouro Também fazermos mostrar esse trabalho aqui De ano para ano Mediante a disponibilidade que nós tenhamos E essa foi de todo Foi logo um pronto sim Vamos à festa Porque lá as noites de verão são mágicas E portanto muito obrigado O público respondeu? Sim, sempre Aliás, vocês não estão a captar as imagens da fila Mas isto é imenso Esta curva está a ser de gente E aí E aí Obrigado.